5, 4, 3, 2, 1, fora, direita 4, longa, longa, afundo 100, com a esquerda 2, curta 30, com a esquerda 2 e fica 15, com a direita 3, rápida e abre no muro, para a direita 4, longa, afundo 60, afundo 60, para a esquerda 2, longa 80, com a direita 4, curta, com a esquerda 5, curta e salta devagar, 50, com a direita 2, curta, com a esquerda 2, para a direita 2, por dentro, com a direita 1, curta mais, topo, com a esquerda 3, curta mais, rapa, e esquerda 3, rápida, menos 15, a travar, para a esquerda 2, por dentro, com a direita 4, afundo 20, com a direita 4, curta mais, 30, para a direita 3, curta mais, 40, e direita 5, afundo 80, com a esquerda 4, menos 15, esquerda 4, menos 15, para a direita 4, longa e fecha e fica, a travar, para a esquerda 3, muito curta, 20, com a direita 4, afundo, e fica, 20, para a esquerda 4, curta, rápida menos, 150, esquerda 2, longa, 80, com a direita 3, curta menos, lá em cima, direita 3, curta menos, 40, para a direita 5, curta, 30, para a direita 4, curta afundo, 50, e direita 3, curta, rápida, 30, topo, 50, esquerda 2, longa e fecha no Fulicém, com a direita 3, fecha e fica, com a direita 3, fecha e fica, com a esquerda 3, fecha 20, com a direita 3, curta e fica, 3, curta e fica, 10, com a esquerda 3, muito curta no muro, 60, e esquerda 4, afundo, 20, para a direita 3, e fecha para 2, curta mais, 40, com a esquerda 2, 30, e direita 5, curta, 20, para a direita 1, redonda, 20, com a esquerda 4, com a direita 4, curta menos, 100, e esquerda 3, fecha, 20, para a direita 3, muito curta e não corta, 50, com a esquerda 4, com a direita 2, muito curta mais, 30, direita 5, 20, e esquerda 4, 10, e fecha para 3, curta, 30, com a direita 4, afundo, pelo raio, 20, e direita 4, curta menos, e fica, para a esquerda 4, rapidamente, não desagüenta, 200, e direita 5, curta, 30, para a direita 6, 20, a travar para a esquerda 2, mais, isso, e direita 5, curta, com a esquerda 6, para a direita 2, longa mais, 2, longa mais, 50, e esquerda 2, curta 2, e sai a fundo, 20, com a direita 2, por dentro, com a esquerda 3, longa, fecha no fim, curta, 50, com a direita 2, muito curta, por dentro, com a esquerda 3, curta mais, 40, direita 2, 30, com a esquerda 2, curta menos, 40, com a esquerda 2, longa, e fecha, para a direita 4, curta a fundo, com a direita 5, curta a fundo, 150, para a esquerda 2, curta menos, e fica, para a direita 2, redonda, e fica, para a esquerda 3, curta, 30, com a esquerda 4, muito curta a fundo, 20, topo, 20, esquerda 3, curta, 30, com a direita 2, curta, e passa a fundo, 20, e esquerda 4, longa, e fica, para a direita 3, muito curta, 60, e a esquerda 4, e trava para a direita 1, 20, com a esquerda 4, curta, com a direita 3, muito curta mais, com a esquerda 3, curta, e fica, com a esquerda 4, curta, e direita 2, muito curta mais, com a esquerda 6, com a esquerda 4, curta a fundo, 40, com a esquerda 6, curta, 50, e direita 6, e a travar para a esquerda 3, muito curta, com a direita 3, curta, e a esquerda 5, com a esquerda 2, curta, com a direita 1, longa, e a direita 4, fundo, e fecha, 30, com a esquerda 4, curta cedo, para a direita 4, curta, 30, e esquerda 4, fundo, 40, com a esquerda 3, menos 80, com a esquerda 5, longa, a fundo, para a direita 4, fundo, 30, a esquerda 3, curta mais, 3, curta mais, aqui, com a esquerda 5, no topo, para a direita 6, 200, com a direita 5, curta 100, com a direita 5, curta 100, com a direita 6, 100, com a direita 2, curta, e logo, a esquerda 3, curta, 30, com a direita 4, a fundo, 30, com a esquerda 3, curta 40, com a direita 4, com a direita 4, com a esquerda 3, muito curta no portão, com a esquerda 1, longa, 20, com a direita 4, a fundo menos, com a esquerda 2, curta, e não corta, não corta, 20, com a direita 4, e fecha, para a direita 2, curta menos, e não corta, não corta, 20, aqui, com a esquerda 5, 15, para a direita 2, muito curta, mais, 20, aqui, e a esquerda 3, curta mais, 40, à vista, com a direita 3, curta menos, e a esquerda 12, e não corta, com a direita 4, longa, a fundo, 40, à vista, para a esquerda 1, aqui, a esquerda 1, 50, topo, com a esquerda 5, curta, para a direita 2, curta, e fecha mesmo, fecha mesmo, com a esquerda 4, a fundo, 40, para a direita 1, muito curta, mais, 30, com a direita 3, curta menos, com a esquerda 2, curta, 20, com a esquerda 5, curta, 15, a travar, para a direita 2, fecha, e não corta, e agora, a direita 2, fecha, e não corta, com a esquerda 5, curta, com a direita 2, muito curta, com a esquerda 5, 20, com a direita 3, curta, duas vezes, e fecha no fim, 20, esquerda 6, com a direita 2, curta menos, e a direita 1, curta menos, 1, curta menos, 40, com a esquerda 4, curta, a fundo, menos, 20, com a direita 3, muito curta, mais, 50, e a esquerda 3, curta, a travar, para a direita 2, e a esquerda 2, 20, e a esquerda 5, 10, a travar, para a esquerda 2, muito curta, menos, com a direita 2, curta, mais, e a direita 5, para a esquerda 3, longa, rápida, e vai 20, para a esquerda 3, curta, com a direita 2, com a direita 2, com a esquerda 1, não rapa, não vada, 30, e a esquerda 4, curta, 20, para a esquerda 3, e fica, para a 15, e para a direita 2, curta menos, e a direita 3, muito curta, a fundo, com a esquerda 4, curta, a direita 3, muito curta, a esquerda 4, curta, com a direita 5, curta, e para a esquerda 2, fecha, 20, e a esquerda 4, curta, a fundo, 30, para a direita 4, curta, 15, aqui, para a direita 3, longa, parte do ressalto, 40, e a esquerda 3, curta, menos, e não corta, 20, para a direita 1, para a direita 1, 30, com a esquerda 4, a fundo, 40, para a esquerda 2, curta, mais, esquerda 2, curta, mais, 30, para a direita 3, curta, menos, 40, com a esquerda 3, longa, longa, e fecha, com o ressalto, 15, para a esquerda 1, topo, 40, e ligeiro topo, com a direita 3, rápida, 80, para a direita 3, muito curta, direita 3, muito curta, mais, 200, com a direita 2, curta, mais, 60, atenção, topo, 30, para a esquerda, 2, curta, menos, com o ressalto, 80, com a direita 2, redonda, direita 2, redonda, e fecha, e não corta, com a esquerda, 1, longa, 20, com a direita 5, curta, a fundo, 40, e ligeiro topo, 100, para topo, longa, 50, e atenção, a travagem para a direita, 2, curta, atenção, a travagem, 2, curta, 20, e direita 4, longa, e fecha para 3, e com a esquerda, 1, e fecha mesmo, 20, com a direita 1, curta, ganho, e vai 15, com a esquerda 3, curta, menos, a esquerda 4, rápido, e fecha, a direita 3, longa, 2 vezes, com a esquerda 2, muito curta, no portão, 20, com a direita 5, curta, a fundo, 60, topo, 80, com a direita 4, longa, rápida, menos, 100, e esquerda 3, longa, mais, 80, com a direita 4, curta, menos, 15, para a esquerda 3, muito curta, menos, com a direita 3, 60, topo, longa, pela direita, 80, esquerda 2, fecha, 20, com a direita 1, 80, e direita 5, curta, com a esquerda 3, curta, cedo, esquerda 3, curta, cedo, 15, com a esquerda 3, fecha, 60, para a esquerda 3, longa, rápida, 150, para a direita 6, 15, para a direita 3, curta, mais, 40, para a esquerda 6, 30, para a direita 3, curta, mais, 30, e topo, pela direita, 20, a travar para a esquerda 2, curta, mais, 100, e pela esquerda 20, a travar para a direita 1, curta, ganxo, com a esquerda 1, curta, ganxo, com a esquerda 1, curta, ganxo, estreito, com a direita 3, longa, a fundo, 40, para a esquerda 4, curta, a fundo, 30, para a esquerda 2, esquerda 2, com a direita 5, a fundo, com a esquerda 6, com a direita 6, está feito, João? Boa, muito difícil.